Você vai ver que Abraão nem conhecia Deus Abraão, para que ele era bagão Adoramos e nos céus Os amorês Adoramos Deus, os bagão Mas uma certa vez ele escuta uma voz A Bíblia diz que ele escuta uma voz Abraão, Abraão Sai do meio da tua paletela, Abraão E vai para uma terra que eu te mostrei Abraão, trazendo para a mensagem Que agora Deus te usou Abraão, Abraão, Abraão Deixe eu ser a sua prioridade, Abraão Deixe eu ser o primeiro da sua vida, Abraão Deixe eu estar morando dentro de você, Abraão E Deus te diz as promessas para Abraão Abraão, ao que você pisar na planta Nos teus pés, eu serei contigo, Abraão O que você fazerá, abençoado, Abraão O que você lhe será abençoado, será O que você lhe será abençoado, será Porque é o que você for, Abraão Eu estarei contigo, Abraão Eu estarei contigo, Abraão Eu estarei contigo, Abraão Abraão, Abraão Eu estarei contigo, Abraão Será que Deus é filho do homem que é Ele contra a terra e terra Agora, mas tem a dizer, seu Deus Se tiver pessoas aqui Que tiveram este Deus como prioridade na sua vida Você pode ter certeza que ele não vai encontrar o mal Ele vai encontrar sumilhares de verdadeiros adoradores Que agora o nome de Jesus Ele explica em verdade Ele vai encontrar verdadeiros Pessoas verdadeiras mulheres Verdadeiros homens Que estão aqui não para demonstrar Mas estão aqui para receber Espíritos adoradores Sobre a sua vida Sobre a sua vida Mas através do homem E este homem Ele tinha Terce como subabilidade Juízes capítulo 16 Este nome Este homem Pornou em Sansão A Bíblia diz que a mãe de Sansão Fez um voto de Nazareno Que não passasse a lavar Sobre a cabeça de Sansão Sobre o cabelo de Sansão E aonde Sansão fosse Deus era a prioridade Da vida de Sansão Mas a certa vez Sansão começou a dar ouvido A Satanás Sansão começou a dar ouvido A uma mulher com a comida linda Que foi contratada pelo Cidiceiro para amar Talvez Satanás tenha contratado muitas coisas para te provar Para te tirar da presença de Sansão Talvez Satanás tenha feito muitos planos Para tirar essa fé que vem de dentro de você Talvez Satanás tenha mandado o horário Para você tentar desistir Para você desistir Para você olhar e dizer Não, eu não consigo Essa dor era muito grande Isso que está acontecendo na minha vida Não é voltar para me resolver É muito grande Eu vou desistir Eu vou deixar Eu vou abandonar Eu tenho isso Mas eu tenho ele mesmo Ele tenta não desanimar Ele tenta tirar a mão achar pra nós Ele tenta tirar a mão achar pra nós Vou abaixar Ele tenta tirar a mão achar a presença de Deus Mas sempre temos um Deus Que é o verdadeiro que está Com a nossa terra A luz A luz A luz A luz E assim muitos crentes hoje em dia Um pé fora e um pé dentro A mesma hora que tá fora, a mesma hora tá dentro Ei, não brinque com o diabo não Com o diabo não tem brincadeira não Com o diabo a bigadinha em nome de Jesus Ele tem que cair, ele tem que sair Em nome de Jesus Ele pegou o quê? Mas o Sassão não Sassão fez como muitos crentes hoje em dia Tentar com a presença de Deus vai viver brincando com o diabo Um pé fora e um pé dentro aí Pare de brincar com o diabo Porque se você der mole pro diabo Ele vai te derrubar também como derrubou o Sassão Se você der mole pro diabo Ele vai te arrastar pro inferno também Como arrastam muitos que a Bíblia diz Mas eu tenho a certeza Que aqui não tem pessoas que der mole pro diabo Quando o diabo vem sobre a vida dele e diz O que está no livro do diabo Sujeitados, pois a Deus Desistiu diabo E ele fugirá de vós Ele fugirá de vós Ele fugirá de vós Meu poder vem dando um lenço O meu poder vem daquilo Tu és dó O meu poder vem daquilo Tu és dó O diabo não desiste de você Mas aquele que te comprou Não te comprou com ovo e nem prata Ele te comprou com o sangue precioso Ele te envolta com o sangue precioso Mas aquele que se derrubou Ele não põe o sangue precioso Não te comprou com o sangue precioso E ele disse A minha mãe fez um bote E quando passaram na palha do meu vadeiro Eu já não tenho mais poder Para ele ser do modo Dá para entender porque ele é xabreche Que extensão No fundo do fundo Ele achava que as coisas dele Vinha dentro de Deus Talvez era um homem musculoso Eu não sei A Bíblia não fala a filosofia dele Mas talvez não Ele achava que a coisa dele Vinha dentro de Deus E é que agora eu não sei O que eu vou para todos morrem Comigo indo também Não é porque você prega bem Que você não precisa ter Deus na sua vida Não é porque você não tem Que você não precisa ter Deus na sua vida Não é porque você está escutando as coisas Vem dentro da casa de Deus Que você não tem que ter Deus Sobre a tua vida Porque o dia que Deus se retirar de você Você não será nada 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 Você será De Deus Nada Você se mata De Deus Porque tem teu funções A Bíblia diz que o Espírito de Deus a prioridade que era sobre a vida de Sansão é sair de Sansão e quando essa prioridade sai da vida de Sansão, a Bíblia diz então que Sansão perde a sua força os filhos estão em conta dele, ele achando que ele estava com a força que ele tinha ainda porque o Espírito de Deus porque Deus como sua prioridade ele acha que ele ia ser a Bíblia diz que Deus era com Sansão e com uma queixada de juvento Sansão a tomar de mil soldados mas como o Espírito de Deus ele está na vida de uma pessoa essa pessoa ela não tem mais condição de vencer o diálogo ela não tem mais condição de andar a monte porque o Espírito de Deus não tem mais condição que é vindo até lá